A MISTA SEM RUBO SEM DIREÇÃO DA CORRE VOU TRÁS PELO MENOS UM BEIJO NEM QUE PA' ULTIMA VEZ SERÁ QUE UM DIA VOÉ CAPAZ QUE ESTÁ NENHALADO TÁ ALIMENTANDO MINHA DESEJOS TÁ DE VOLVER MINHA PAZ SERÁ QUE UM CREER DE VERDADE VOÉ PUSTA ENGANADO PA' VOU LEVAR SÓ DES MANEIRA ME PUSTA VAI VOCÊNH ME PUSTA VAI VOCÊNH PUSTA VAI VOCÊNH PUSTA VAI VOCÊNH MÁS SÓ DESEJOS PUSTA VAI VOCÊNH SÓ DESEJOS Dentro da gota-fuga Cabo dentro de mim Deixa a gente chorar hoje Sepa, fica enganado de amor Depois, volta vai pro caminho Unta fica, moda, menino Triste como na queixar Depois, volta vai pro caminho Unta fica, moda, menino